Música A comissão especial que analisa o projeto de lei que visa ampliar os bens a serem contemplados com a contribuição de iluminação pública aprovou o relatório final da comissão por dois votos a um no dia 10 de dezembro. Na ocasião, o presidente fez um resumo das ações desenvolvidas. Nós aqui ouvimos a sociedade, algumas pessoas contrárias, outras favoráveis, inclusive a audiência pública. Houve mais manifestação de parlamentares do que própria sociedade como um todo. Quem presenciou sabe disso, mas não vieram, tem os seus motivos. Mas nós ouvimos aqui o presidente do conselho, nós ouvimos aqui a OAB, nós ouvimos aqui outras entidades, a própria prefeitura municipal e que fique bem claro, esse projeto foi solicitado pelo conselho para que tenha uma melhor aplicabilidade do recurso. Nenhum projeto do executivo passa sem o crivo do conselho, ou melhor, do fundo municipal de iluminação pública da cidade de Santa Maria. A proposição estudada pelos parlamentares é de autoria do Poder Executivo e prevê a alteração da lei complementar que trata sobre a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. A nova redação retira a especificação de que os bens públicos contemplados pela legislação deveriam ser de uso comum. Um primeiro relatório já havia sido apresentado, porém o documento foi rejeitado pela maioria dos vereadores. Eu, na condição de relator, cumpri com o regimento. O relator de uma comissão, ele deve dar o seu parecer e o seu voto no seu relatório. E foi o que eu fiz, um relatório extremamente detalhado, inclusive foi elogiado pela comissão, só que houve uma discordância com relação à minha opinião com relação ao projeto. E o relator tem que opinar, conforme o regimento. Como o relatório apresentado não foi acatado pelos edis, um novo relator foi designado para a elaboração do documento. No dia 10 de dezembro, esse expediente foi aprovado. O meu encaminhamento do relatório final não mudou muito a finalidade ou a direção do relator anterior. Só que ele fazia uma posição dizendo que não concordava com o projeto, com a aprovação do projeto. E aí eu acho que no meu entendimento não era o momento da comissão dar essa opinião de não aprovação, e sim justificar se entendia que não era correto. Com o término dos trabalhos, o projeto de lei vai a plenário para a votação dos demais vereadores.